Olá, eu sou o Rafael Usaios do Formato For Fun, estamos aqui para analisar o último deck da edição de Bloom Burrow, muito legais os decks, inclusive o Gru, que a gente tem uma opinião meio divergente, mas eu acho que ele é um deck bem legal, tem muitas boas ideias nele, mas o GSK e o Bunch, muito bem montados, bem legal, e a gente vai agora para o deck de Esquilos, eles tem 999 gramas agora, portanto são Esquilos, e quem está na live ouviu falar isso umas 15 vezes já, mas eu não podia deixar de comentar, esse é um deck que eu estou com um certo medo, por quê? Eu queria ter pego, aí eu não peguei, não, deixa lá na Prime para vender, porque na Prime, quem comprou lá, se deu bem, por quê? Usou o nosso cupom, ganhou 5% de desconto, se comprou direto no site, pode parcelar em 12 vezes, certamente foi bem atentido, e ainda me ajudou usando o código Formato For Fun, ajudando aqui o canal também, tá? Eu falei, não, vou deixar para os caras vender, por quê? Aí o que eu pensei aqui na minha insignificância, né? Eu pensei assim, ah, eu já tenho os Esquilos, porque eu estava num processo de montar um deck de Esquilos já, eu falei, não, deixa lá para vender, não vou pegar, porque daí eu só compro as Singles depois e daí está tudo certo, aí eu não preciso. Aí agora, qual vai ser a minha tristeza, se eu ver que tem um monte de carta 9 diferente, diferente do que eu tinha, que eu poderia completar ali e fazer um bom deck, né? Então assim, ó, vamos ver o que vem pela frente, né? E aí onde é que a gente vai ver esse deck aqui para analisá-lo, na Liga Médica, onde você pode usar o nosso cupom For Fun, para que cada compra sua valha o dobro a título de ganhar cupons. E a cada 100 reais em compra, né, que você vai ter aí dobrado com o nosso código, você vai concorrer aos sorteios mensais da Liga, que é o maior portal de compra e venda de cartas da América Latina, não só de Magic, se você joga outros card games, pode usar a Liga também, beleza? Muito obrigado então para quem está assistindo a live com a gente aqui, a gente está indo para o último deck e essa live a gente está fazendo, isso Luanzinho, a gente está fazendo uma arrecadação para o nosso projeto do nosso card game, está aqui embaixo, a galera já doou, estamos chegando perto do quentinho aí, que já vai ser uma grana bem legal, que a ideia é iniciar esse projeto, botando essa grana na mão de artistas e na mão de designers, para a gente começar a pensar as primeiras imagens, a imaginar esse mundo, pensar esses personagens, e depois a gente vai para entrar nas regras e começar a organizar esse processo, né, como eu não quero que ninguém trabalhe de graça, estamos fazendo esse juntamento de dinheiro da galera, também vou botar um pouco do meu em cima, para a gente poder iniciar, né, a gente sabe que é um processo longo, mas tem que ser iniciado, tá? Vamos para o deck então, o deck de Esquilos, os Esquilos, os Esquilos, ele é um dos Esquilos, geralmente fazem muita ficha, nesse deck, além das fichas, 10 quilos, eles fazem também, é uma pegada de comida, né, então, interessante aí, a liga cometeu um erro, ó, o comandante principal é a Hazel, botaram a Hazel nos 99, e a Old Eccorn Gang como o comandante principal, depois eu vou avisar lá o pessoal da liga que está trocado, tá? Vamos ver aqui então, temos aqui Hazel, custo 4, 3, 5, Esquilo Druida, vira, paga 2 de vida, e vira X tokens desvirados que você controla, e aí pode ser de qualquer coisa, comida ou esquilo, gera X de mana em qualquer combinação de cores, no início da sua fase final, crie um token que é uma cópia de um token alvo que você controla, se aquele token for um esquilo, ao invés disso, crie dois daqueles tokens que são cópias, eu já queria, já, faz token pra caralho, esquilo pra caralho, você nem precisa conjurar nada se tu não quiser, tu só deixa ela parada fazendo um token ali, cara, meu amigo, queria, queria, a outra lenda, The Odd Eccorn Gang, custo 5, 5, 5, ameaçar, atropelar e alcance, bom corpo, boas habilidades, Esquilos que você controla tem, vira, esquilo alvo, ganha mais 2, mais 2, e ganha atropelar até o final do turno, ative apenas como um feitiço, sempre que um ou mais esquilos que você controla causarem dano de combate a um jogador, compre uma carta, então você pode bater com vários e comprar carta, né, um ou mais, vai ser uma carta só, mas pelo menos uma por turno dá pra garantir, e olha só, olha só, peguei a ideia aqui, então pega a visão agora, Esquilos, com S no final, tem essa habilidade, você pode fazer todos eles virar, escolher um só, e dar um porradaço, atropelante, Doideira, tá, muito forte, muito forte, inclusive pode ser ele mesmo, né, porque ele tem atropelar e ameaçar, se todo mundo fortalece ele, dá um porradaço, atropelante e ameaçador, Doideira, Vamos agora para as criaturas, são 29, tem uma quantidade boa, Ácaro do curto circuito, custo 1, barra 1, quando morre ganha 2 de vida, Paga verde, para exilar um artefato, não criatura ou encantamento, não criatura alvo, Então você se livre de um encantamento ou um artefato que um oponente tenha, É só virar, não precisa pagar mais, sim, é só virar, é só virar, Deixa um like isso, deixa um like, obrigado, Esquilo voraz, custo 1, barra 1, toda vez que sacrificar um artefato ou criatura, Bota o marcador no esquilo, Paga 3, sacrifica um artefato ou criatura, ganha 1 de vida e compra um card, Legal, tenho essa, Danço dourado, custo 1, 0, 2, voar, quando entra, faz comida, Esse deck deve fazer bastante comida, então faz sentido essa carta, Paga 2 e vira, cria comida, vira, sacrifica comida para gerar mana, Trôpego nidificado, custo 1, barra 1, Quando morrer, cria x esquilos, verde 1, barra 1, sendo x o poder do trôpego, Esquisito, mas ok, né, faz esquilo, está tudo certo, Degolador de Zulaporte, custo 2, 1, barra 1, Toda vez que ele ou outra criatura que você controla morre, Cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida, É estranho nesse deck, mas faz sentido, ok, Soberano esquilo, custo 2, 2, 2, Outros esquilos que você controla ganham mais 1, mais 1, Bom Lorde, né, Taverneiro próspero, custo 2, 1, barra 1, Quando entra faz comida, não, quando entra faz tesouro, Toda vez que outra criatura entra sob seu controle, ganha vida, Ok, esse deck faz bastante fiche, tá bom, Você paga a vida, né, com a comandante, então, beleza, Cadê? Aqui, Andarilho das Aflições, custo 3, 3, 2, Quando entrar, cria uma ficha de criatura bode, Branca 0, 1, Sacrifica outra criatura para evidência 1, Escapatória 5, exilando outras cartas do cemitério, E escapa com 2 marcadores, Isso aqui é para você usar os seus tokens de esquilo para alguma coisa, Sacrificar para usar evidência, Dente chocalho eu não tinha, Vem no deck, Fiquei triste, ó, Porque era uma que eu queria e eu não tinha, E agora vou ficar, Continuar não tendo, Vou torcer, Para que a entrada de todos esses dentes chocalhos no mercado, Faça com que o preço dele caia, Custo 3, 3, 3, Travessia de floresta, Se uma ou mais fichas seriam criadas sob o seu controle, Em vez disso, Cria-se aquelas fichas, Mais aquele tanto de esquilos, Olha só, Então os esquilos fazem esquilos, As comidas fazem esquilos, Todo mundo faz esquilos, Deck de esquilo que quase não tem esquilo, Pois é, Até agora, né, Bastante coisa que não tem esquilo, né, Que não é esquilo, Paga uma preta, Sacrifica x esquilos, Para a criatura alvo ganhar mais x e menos x até o final do turno, Você pode, Ou deixar alguém forte, Dar um porradão, Deixando um pouco a resistência, Ou usar isso para remover, Né, Se me lembro bem, Vem 9, Só isso? Aí é pouco, hein, Pesteiro, Custo 3, 3, 2, Quando entra, Cada jogador sacrifica uma criatura, Cara, Os caras fizeram isso, De botar um monte de coisa, Que não é esquilo, Num deck de esquilo, Então eu acho que eu fiquei feliz, De não ter pego o deck, Custo 3, 3, 2, Ah, tá, Foda, Sacrifica isso aí, Fabricante, Custo 3, Seria criar pista, Comida ou tesouro, Cria um de cada, Essa aí até ok, Botar no deck, Né, Que faz comida, Honoré de Dray Leader, Custo 3, 1 barra 1 atropelar, Quando entra, Bota um marcador mais ou menos um nele, Para cada esquilo, Ou comida que você controla, Sempre que outro esquilo ou comida, Que você controla entrar, Bota um marcador mais ou menos um nele, Né, Esse aqui é o porradeiro do deck, Ok, Lâmina noturna, Custo 3, Toda vez que uma ficha que você controla, Deixa o campo de batalha, Cada oponente perde um de vida, E você ganha um, Oportunista mórbida, Custo 3, 1 barra 3, Sempre que um ou mais, Outras criaturas morrerem, Compre uma carta, Essa habilidade triga, Apenas uma vez a cada turno, Provisionista incansável, Custo 3, 3, 2 aterragem, Toda vez que entra um terreno, Cria uma comida ou tesouro, Sabe qual que é a questão galera, Vai um pouco para o caminho do guaxinim lá, E você entra chegando, Que vai ser um deck cheio de guaxinim, Aí você vai ver, Não é, Só que o deck de guaxinim, Ele tinha uma proposta inicial, De ser um deck, Que trabalhe com artefatos e encantamento, Ok, Esse aqui, Era para ser um deck, De tipo de criatura, Para ficar bem claro, Usando a palavra proibida, Era para ser um tribal de esquilo, Né, E aí você chega, E das 29 criaturas, Só 9 são esquilos, Então ele não é um deck de esquilos, Ele é um deck de ficha, Como já é o Jeskai, E aí o que que brocha um pouco? Que é só mais um deck de ficha, Então não tem todo aquele aparato, Toda aquela congruência, Né, De você fazer, Ah não, Esquilo aqui, Qual que é a parte boa? Qual que é, Vamos pensar assim, Igual o guaxinim, Qual que é a questão do guaxinim? Tem um monte de artefato, Encantamento massa para pôr, Que você pode mudar o deck, Quanto você quiser, Tem um monte de esquilo, E coisas que faz esquilo, E trabalha com esquilo, Para você botar no deck, Tanto na história do Magic, Quanto nessa última coleção que saiu, Bloomberg, Por padrão, Então assim, Você vai poder mexer bastante no deck, Mas é mais um deck, Que é sentar, Se você sentar e jogar, Talvez não seja o que você espera, Porque não é um deck de esquilo, É um deck de ficha, Tem esquilo, Uma pena, Custo 3, 2, 2, Miríade, Miríade, Sempre que ele, Causa dano de combate ao jogador, Bote o marcador mais um, Mais um na criatura alvo, Que você controla, Então ele ataca, Faz miríade duas vezes, Então quem você atacar com ele, Vai receber só um desse na cara, Os outros dois oponentes, Vão receber dois dele, Aranha pescadora, Custo 4, 3, 3 alcance, Quando entra, Pode sacrificar outra criatura, Quando fizer isso, Destrói uma permanente não terreno, Quando isso aqui morrer, Pode ganhar um ponto de vida, Para cada card de criatura, Em seu cemitério, Se fizer isso, Exile aranha pescadora, Arasta da teia infinita, Custo 4, 3, 5 alcance, Sempre que o oponente, Conjurar uma instantânea, Feitiço, Cria aranha, Tem um barra 2, Cara, Tem, Cadê as cartas que faz, Aquele monte de token de estilo, Até que me deu a mesma sensação, Do deck de Eldrazi, Do Commander Masters, Só o comandante, Arqueiro da ponta envenenada, Custo 4, 2 barra 3, Alcança toque mortífero, Toda vez que outra criatura morre, Cada oponente perde um de vida, Bruxa achedora, Custo 4, 3, 2, Quando entra, Faz uma quantidade, Ficha de rato, Barra 1, Igual o número de oponente, Paga 2, Sacrifica, Criatura ganha, Menos 2, Menos 2, A Razel, Razel bril master, Custo 4, 3, 4, Ameaçar, Quando entrar ou atacar, Exile até uma carta de um cemitério, E cria uma comida, Comidas que você controla, Tem todas as habilidades ativadas, De todas as criaturas, Oh, Essa aqui é boa, Essa aqui é bem boa, Um rato, Foda-se, Custo 4, 2, 4, Quando entra, Cria uma comida, E aí pode exilar, 3 cartas do seu cemitério, Se fizer isso, Repita o processo, Paga 4, Sacrifica, X comidas, Criaturas que você controla, Ganha uma X mais 0, E ameaçar, Ah, E assim, Eles não foram nem para o lado das comidas, Porque tem um monte de carta de comida, No preto e no verde, Que não está aqui no deck, Tosk, Custo 4, 1, Não pode ser anulado, Indestrutível, Ataca todo turno, E quando uma criatura que você controla, Causa o dano de combate, O jogador, Compre uma carta, Ah, Pelo menos o Eremita da floresta, Custo 5, Barra 1, Desaparecer 3, Quando entra, Faz 4 esquilos, E os esquilos que você controla, Ganham mais 1, Mais 1, Então, Pelo menos o Eremita aqui, Um stone e o logístico, Custo 5, 4, 4, 4, Voar, Sempre que uma criatura que o oponente controla morrer, Você cria um token de sangue, Sempre que você sacrificar um artefato, Bote um marcador mais ou mais um, Um stone e o logístico, Ganham de vida, Ótimo em deck de morcegos, Esquisito nesse deck, Senhor e o ogro, Para fazer deck de rato, Porque foda-se, Sempre que uma outra criatura não token que você, Se uma outra criatura não token morrer, Cria rato, Um barra 1, Ratos tem toque mortífera, Beledros, Murcha ou Flor, Custo 7, 4, 4, Voar, No início da manutenção, Cria uma ficha de peste, Um barra 1, Com quando essa criatura morre, Ganham de vida, Paga 10 de vida, Desvira todos os terrenos que você controla, E ativa, Faz uma, Só pode ativar uma vez por turno, Pioneiros do arrasamento, Custo 8, 7, 7, Vigilância, Atropelar e Ímpeto, Quando entra no campo de batalha, As outras criaturas que você controla, Ganham mais 2, Mais 2, Vigilância e se atropelar até o final do turno, A gente sabe que a base dos decks, São as criaturas, A gente ainda vai ver, Planina alta, Mágica e tal, Mas, A base de um deck que era para ser de tipo, São criaturas, Então, É revoltante quase, É decepcionante, Como diz o Thiago ali, É desanimador, Você chegar achando que é um deck de esquilo, E ser uma coisa totalmente diferente, É, Por que? Porque é uma expectativa que é criada, Né? Aqui, Qual que é a questão? Olha só, Qual que é a minha questão? Esse deck aqui, Faça filhotes e vai adiante, Né? Ele te avisa, É um deck de tokens, Beleza, Você já espera um deck de tokens, Esse deck aqui, Eu sou um dos que criou, A ideia errada, De achar que seria um deck de guaxinins, Não é prometido um deck de guaxinins, O que que eles falam aqui? Exército animado, Então, Você vai animar, Coisas inanimadas, Make trash, Faça lixos, Né? Então, Cartas muito caras, Do smash, Né? Smag, Smag com esses lixos, Então, Ele não promete um deck de guaxinins, Né? Aqui o nosso, Aqui ó, Grupe hug, Marcador mais um mais um, Não fala assim, É um deck de coelho, Beleza, Você vai esperar um deck, Para grupo hug, Marcador, O que que a gente tem aqui? Forward tokens, Empile fichas, Esquilos, Então, Ele está prometendo, Um deck de esquilos, E qual que é a questão? O deck parece bom pra caralho, Baita deck, Pelas criaturas, A sinergia dessas criaturas, Boa demais, Você vai sentar, Vai jogar o deck, Vai ser bom, Mas não é um deck de esquilos, É igual, O exemplo, Que foi dado, Exatamente aí, Da outra vez lá, Não era um deck de Eldrazi, Era um deck incolor, Mas a galera achou que era de Eldrazi, E se decepcionou, Dessa vez, A mesma coisa, Ah, esquilo? Não, Deck de fiche, Um monte de sinergia, Certamente vai ganhar muita partida, E a gente nem terminou de ver ele, Mas não é um deck de esquilos, O planinauta é o Garrucão, Ele tem uma nova versão, De algum bicho, Que eu não consegui identificar, Que bicho que é esse aqui? Não sei se é um texu, Um carcaju, Um urso, Sei lá que diabo, Cria dois lobos, Dois dois, Que quando morrer, Bota um marcador de lealdade, Em cada Garruc, Que você controla, Destrói um, Menos três, Destrói uma criatura alvo, Compre uma carta, Menos seis, Ganha um emblema, Mágicas, Cache Grab, Vamos ver se as mágicas, Faz mais esquilo, Cache Grab, Custo dois, Mil e quatro cartas, Você põe uma permanente, Dentre elas, Milada assim, Na sua mão, Se você controla um esquilo, Ou retornou um esquilo, Para sua mão, Dessa forma, Cria uma comida, Ok, Começou bem, Disputa mortífera, Custo dois, Como custo adicional, Sacrifica um artefato ou criatura, Compra duas cartas, E cria tesouro, Ok, Descutar o proibido, Custo dois, Como custo adicional, Para conjurar essa mágica, Pode sacrificar uma ou mais criaturas, Quando fizer isso, Copia a mágica, Para cada criatura sacrificada, Dessa forma, Você compra um card, E perde um de vida, Rasgar em dois, Custo dois, Instantânea, Reforçar dois, Exile o artefato ou encantamento, Se a mágica foi reforçada, Exila permanente e não terreno, Tempestade Serelep, Custo dois, Feitiço, Cria uma ficha de esquilo verde, E tem rajada, Então você pode fazer várias vezes, Pulsar do Maelstrom, Custo três, Feitiço, Destrói uma permanente e não terreno, E todas permanentes com o mesmo nome daquela permanente, Putrificar, Custo três, Destrói um artefato ou criatura, Não pode ser regenerado, Cortar no meio, Custo três, Instantâneo, Destrói uma criatura alvo, É um reprint da coleção de borda prata lá, Destrói uma criatura alvo, Se aquela criatura morrer dessa maneira, Seu controlador cria dois tokens que são cópias daquela criatura, Exceto que seu poder base é metade da outra, Corta no meio, Literalmente, Faz dois tokens com a metade do sacrifício, Rootcast Apprenticeship, Custo quatro, Feitiço, Escolha três, Pode escolher mais de um modo, Bote dois marcadores mais um mais um, Uma criatura alvo, Cria um token que é uma cópia de um token que você controla, Cria, O jogador alvo cria um skill 1 barra 1, E o oponente alvo sacrifica uma criatura, Um artefato não token, Ok, Segunda colheita, Custo quatro, Para cada ficha que você controla faz uma cópia, Julgamento de Windgrace, Custo cinco, Para qualquer número de oponentes destrua o permanente alvo, Não terreno que o jogador controla, Revelação xamânica, Custo cinco, Compre uma carta para cada criatura que você controla, E ganha quatro de vida para cada criatura com poder base maior do que quatro, É difícil, Poder base não, Com poder maior do que quatro, Esse deck aqui com um monte de tokenzinho pequeno não é tão fácil conseguir, Suar, Miard, Massacre, Custo, Carta nova, Custo cinco, Feitiço, Cria dois esquilos, Um barra um, E aí cada criatura que não seja um inseto, Rato, Aranha ou esquilo, Ganha menos um, Menos um até o final do turno, Para cada criatura que você controla, Que é um inseto, Rato, Aranha ou esquilo, Então ele vai nos tipos do Vermitério, Do Suar, Miard, Baixas de guerra, Custo seis, Escolha um ou mais, Destruir alvos, Tudo um, Tudo alvo, Artefato, Criatura, Encantamento, Terreno e Plano e Alta, Decreto de dor, Custo oito feitiços, Destrua todas as criaturas, Não podem ser regeneradas, Compre um card para cada criatura destruída dessa forma, Boa global, Porra, Reciclar cinco, Quando recicla, Todas as criaturas ganham menos dois, Menos dois até o final do turno, Grande carta, Grande carta, Artefatos, Sol Ring, Pinça, Para ajudar a comprar carta, Ídolo do Oblivio, Ajuda a comprar cartas se fizer Tolkien, Sinete Arcano, Golgari, Espada dos, Dos esquilos, Sei lá, Custo dois, Criatura equipada, Ganha mais um, Mais um para cada criatura que você controla, Com poder base, Ou resistência base, Um, Sempre que um hamster, Camundongo, Rato ou esquilo que você controla entrar, Você pode anexar a espada àquela criatura, E equipar dois, Então squeak tem a ver com aquele barulhinho que roedores fazem, Talismã da resistência, Cospinoses, Custo três artefatos, Nisso da sua manutenção você pode sacrificar uma ficha, Se fizer isso coloque o marcador de bolota no Cospinoses, Os esquilos que você controla recebe mais um, Mais um para cada marcador de bolota no Cospinoses, Paga uma verde, Vira e cria um esquilo, E nexo dos bosques, Tudo é esquilo, Ah, nossa, Olha só, Resolvemos, O que vocês estão reclamando aí? É tudo esquilo, Está de sacanagem, Vocês são mó chatas, Vocês ficam aí só reclamando, Falando besteira, Isso aqui aí, Quem estava falando errado, Está esquisitando, Está na mão aí, Nexo do bosque, É tudo esquilo, Estou falando o que? É, Tá louco, Encantamentos, Gourmand's Talent, Ó, Nova classe, Durante seu turno, Artefatos que você controla, São comidas em adição aos seus outros tipos, E tem, Paga dois vira, Sacrifica para ganhar três de vida, Level dois, Sempre que ganhar vida, Pela primeira vez a cada turno, Cria um Guaxinim 3-3, Por que isso não está no deck de Guaxinim, Né? Caralho, E custo quatro, Sempre que você ganhar vida, Pela primeira vez a cada turno, Bote um marcador mais um mais um, Em cada criatura que você controla, Ok? Refúgio do Salgueiro, Custo dois, Encantar terreno, Quando o terreno encantado, For virado, Seu controlador gera um de mana, Paga cinco para sacrificar, E criar um lobo, Foda-se, Não é esquilo, É lobo, Ascensão do Senhor das Férias, Bom, Essa carta é boa, Custo três encantamento, Toda vez que uma criatura que você controla, Ataca, Você pode colocar um marcador de busca, Em ascensão do Senhor das Férias, Quando tiver sete ou mais marcadores, As suas criaturas ganham mais cinco, Mais cinco, Bastião da recordação, Custo três encantamento, Quando entrar, Cria um humano, Barra um, E quando uma criatura que você controla, Morre, Cada oponente perde um de vida, E você ganha um de vida, Ninho de esquilos, Custo três, Caralho, Esses esquilos aí, Parecem uns pincher, Custo três encantar terreno, Terreno encantado, Tem vira, Cria um esquilo, Um barra um, Aprisionar os antigos deuses, Custo quatro, Destrói uma permanente não terreno, Que o oponente controla, Segunda etapa, Procurando o Grimório por uma floresta, Põe no campo de batalha, Virado em baralho, Na terceira, Criaturas que você controla, Ganham um toque mortífero, Até o final do turno, Recuperação das gavinhas, Custo cinco, Toda vez que uma criatura que você controla, Morre, Você ganha um ponto de vida, E compra um card, E nos terrenos então, Deve ter vermitério, Pelo menos, Mais diferente, Tem um terreno preto e verde, Específico para esquilos, Será que eles botaram? Era lá de Lauren, Não, Não é de Lauren, Mas eu acho, Ah não, Eu estou confundindo, Eu acho, O vermitério está aqui, Para ajudar a regenerar esquilos, Eu usava vermitério, No meu deck de ratos, A galera ficou tão triste com esse deck, Que o chat até ficou em silêncio, Tá todo mundo de luto, Pelo deck de esquilo, Cara, Que coisa né, Bicho, Era tão fácil, Esse cara ter feito, Um deck diferente, Bem focado, Em esquilo mesmo, Dictate of Erebus, Ia ficar bom no deck, Mas o deck é meio, Mepra um Kindred, Ah cara, A questão é mudar né, Porque vamos fazer aqui, A experiência, Vamos botar aqui ó, E vamos ver o que tem de esquilo, Que não está no deck, Que daria para estar no deck, E fazer o deck ficar bem mais legal, Esquilo, Como dizia o pica-pau, Fuita piada, Poxa, Que triste, Ó, Acabo, Já eu, Aí, É aquela história, Quando um chora, O outro não chora, Ó, Eu tinha montado uma Cornélia, Na época do Borda Prata, Que era de esquilo, Ó, Você conjura uma mágica, Com esquilo na sua arte, Ganha ali, Uma, Uma noz, Quando o esquilo que você controla, Entra, Ou morre, E tu ganha uma noz, Paga 13x nozes, E tal, Beleza, E trabalha nessa forma, Vamos lá, Aqui ó, Entra, Cria comida, Gastou 4, Ganha mais 1, Tem esquilo, Tá valendo, Isso aqui, É um esquilo, Uma besta esquilo, Ganha mais 7, Mais 7 no limiar, Vira um esquilaço, Isso aqui é um ótimo esquilo, Veio no deck, Do, Do Bunch, Né, Pra fazer a galera, Se fuder usando o tesouro, Aqui ó, Esquilo, Esquilo Arlock, É da edição, Boney Cash, Overseer, Paga a vida, Compra a carta, Na edição vai ter bastante coisa, Bunch, Bodyguard, A camélia, Cão da pradaria, É um esquilo, Caralho, Essa porra é um esquilo, É branco, Não dá de usar, Colônia de escurrídeos, Mais 2, Mais 2, Enquanto controlar, 8 ou mais terreno, Então, É um 4x4 com alcance aí, Ó, Tem mais esquilo aí pelo meio, Dagger Fang Duo, Esquilo Rato, Pelo menos veio o Shatterfang, Né, Que se não tivesse vindo ele, Tá louco, War of Squire, Ó, Squire Link, Ah, É do Borda Prata lá, Essa carta aqui é engraçada, Dá pra tentar convencer Tos amigos a deixar você usar, Dano causado por essa criatura, Faz criar aquele tanto de esquilos, Criaturas, Tokens que você controla, São esquilos, E outros esquilos, Ganham mais um, Mais um, Mais que tem aí, Que dá pra usar, O esquilo com tóxico, Devia estar no deck, Compre um produto, Esperando que seja Kindred, Gastando mais de 400, E tem que gastar mais um bom tanto, Sim, Essa é a questão, Esse que a gente estava conversando, O deck é bom, Isso é negável, Mas não é, O que o público estava esperando, Principalmente, Porque na capa, Você disse que ele vai ser uma coisa, E não é, Os outros decks, É culpa nossa, Criamos a expectativa, Baseada em nada, E não era o que a gente esperava, Em alguns casos, No meu, Por exemplo, Em relação, A Goi Shinins, Esse aqui, Ele falava, Que era um deck de esquilos, Não é, É só um deck de fichos, Tem mais esquilos aqui, Mas é bem isso, Eu não estou falando assim, Ah não, Você não precisa ficar chateado, É só comprar esses esquilos, Que você conserta o deck, Porque você não deveria ter que comprar, Mais um monte de esquilos, Mas enfim, Vamos pensar assim, É que eu estou tentando ser, Tentando ser positivo, Para a gente não acabar o vídeo, Na Bad Vibes, Esse, Essa, Esse tipo de criatura, Ainda tem bastante, Tá, Ainda tem, Possibilidade, Né, No meu caso, Que é Goi Shinin, É, Bem menos, Eu tinha procurado, O Goi Shinin, No Magic, E, Basicamente, Os dessa edição, Tem mais um ou outro, Perdido, Que são de outras edições, Aí, Uns que nem encaixam, E deu para bola, Então, Querer fazer um deck, De Goi Shinin, Já fica mais complicado, Mais de esquilo, Já tem mais suporte, É uma, Um tipo de criatura, Muito histórico, Né, E assim, Sinto muito, Para todo mundo, Que se decepcionou, Quem não estava, Com grandes expectativas, Eu acho que vai gostar, Do deck, Porque é um bom deck, Isso que tem que ficar claro, É um bom deck, Ponto, Isso não está em discussão, O tanto de sinergia, Que tem com, Sacrificar token, Fazer token, Ganhar vida, Compra carta, E causa dano, E tal, Está muito redondinho, O deck, Está muito bom, Está muito forte, Mas, Não é o que a gente esperava, E aí, Gera aquele sentimento, De frustração, Tá bom? Vamos encerrando, Por aqui então, Num geral, Bons decks, Mas tem essas coisas aí, Né, Sempre vai ter, A possibilidade da crítica, Mas quem comprou, Espero que se divirta, Bastante, Né, Com esses produtos, E estamos encerrando, Para o YouTube, Aqui, Valeu, Um abraço, Tchau.